Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E pina essa rapida que eu vou da catucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E pina essa rapida que eu vou da catucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão E pina essa rapida que eu vou da catucadão Ela gostamos maluca porque nós envolvidamos IN-IMBINÊ Essa CAPITA QUE VODA CA-TA-LA ALA GOSTABOS UNH MANGUCA POR QUE NOIS ENVILVIDÃO IN-IMBINÊ Essa CAPITA QUE VODA CA-TA-LA ALA GOSTABOS UNH MANGUCA POR QUE NOIS ENVILVIDÃO IN-IMBINÊ Essa CAPITA QUE VODA CA-TA-LA